Prezados amiguinhos, olha só o que eu encontrei cara, doce de coco cremoso, só coco Eu não sei se esse produto sempre existiu, e eu, o bobo da vila, o velho pato puto, nunca percebi Curiosamente eu encontrei esse produto numa gôndola de supermercado, na parte de baixo Como eu tenho atualmente andado em calto e brocha, olhando pelo chão, acabei topando com isso aqui Achei muito curioso, é um negócio feito na boa terra de Maceió, em Alagoas Após aberto, mantei em geladeira e consumido em até 15 dias Quanto tem isso aqui? 200 gramas? Um pouco mais 335 gramas É um negócio que podia dar um tapa né cara, podia dar um tchan na embalagem E vender diferente e tal, imagino que seja tipo uma cocada né É, porque o só coco, é isso que eu ia falar Por isso que eu não sei muito bem, pode ser que eu esteja falando um negócio que todo mundo já Seja público e notório e eu estou falando aqui de Mas esse negócio de só coco, o que eu conheci era aqueles saquinhos de coco ralado Aqui dá a impressão de ser um negócio diferente né Uma coisa meio Eu imaginava que ele fosse mais clarinho né Fala branco aqui Cara, eu não posso deixar Será que é com abóbora isso? Não, é só Um negócio bem doce velho, um doce doce mesmo É, não é uma cocada, não tem consistência de cocada Talvez se a gente jogar um pouco de Cheetos Fique um tchan Deu um tchan no negócio, vamos ver Cara, isso aqui está muito larica hein velho Ó Olha aí cara Um novo mundo se desfralda Bem diante dos meus olhos hein É, pipoca com doce de coco A crocância da pipoca Hum O negócio meio, é meio É um pouco enjoativo, sacou Você Comer um potão desse É meio, é meio punk, sacou Eu até comeria, dá pra eu comer Não vou negar Mas eu Eu quero, eu quero, eu quero viver até os 42 anos, 43 Quero chegar lá Vamos ver, vamos ver se eu chego Como sempre Abraços Queridos amiguinhos